O Corinthians terá uma sequência de 4 jogos contra o Bragantino e também no meio desses jogos terá o Fluminense e precisa focar no Brasileiro para não ser rebaixado para a Série B a próxima temporada. Confira o debate esportivo, créditos ao ESPN Brasil. Vai começar, né? Vão ser 3 jogos quase que seguidos, só tem um jogo no intervalo, a gente tá falando de Palmeiras e Flamengo, 3 jogos, agora vai começar essa sina de Flamengo... Bragantino, é Bragantino, só que esse agora é Brasileirão, né? Aí nós vamos ter duas vezes, duas quartas sul-americanas. Qual é o mais importante para ganhar? O do Brasileiro ou da sul-americana? Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Para o Corinthians é o Brasileiro, olha a situação do Corinthians no Brasileiro. Ah, mas o outro vale dinheiro, mas até onde pode ir o Corinthians lá? Agora, acho que também vai usar tudo que tem tanto agora como no sul-americano. Acho que o Ramon também não tem tantas opções para mexer. E esse jogo agora é... Esse jogo agora é Corinthians e Bragantino? Exato. É aqui. É, eu ia escrever isso para o nosso Fabrício da Fiel, mas ele me explica prontamente que isso aí é um convite ao Fante Esporte. Isso, terça-feira. Terça-feira, 21h30, é a sul-americana, um jogo de ida com o mando do Bragantino. Mas esse jogo e a volta são na Neoquímica Arena, mando do Corinthians. Aí o Corinthians vai ganhar os dois em casa e vai perder lá fora, mas a gente fala dos outros na sul-americana depois. Nesse jogo agora, 1x0 o Corinthians. Que isso, mas já deu o placar, não quer nem falar do jogo, não quer nem projetar aqui o expectativo, um negócio diferente. Não, assim, eles vão se estudar um pouco, vão se estudar um pouco, vão, né? Porque depois que eles têm dois jogos decisivos. Mas o Corinthians, não vejo como mudar muito o time. Ah, eu vou poupar o fulano e tal. Ele fez isso lá contra o Grêmio, sabe? Quase que querendo, pedindo. O Corinthians já poupou contra o Grêmio. O Campeonato Brasileiro tem que botar a tropa de elite. O Corinthians estava quase pedindo para sair da Copa do Brasil, Pascoal, para ter tempo de treinar, para ter tempo de recuperar os caras. O Grêmio e o Corinthians vão estar no reserva. É, os dois queriam sair ali e tal, mas não deu certo para o Corinthians, não. Agora, Pascoal, o Bragantino pode poupar. Está ali no meio de tabela no Campeonato Brasileiro, é um jogo fora de casa, o Corinthians não pode poupar, não. Eu vou falar um negócio para você. Todas as vezes que eu acho que o Bragantino vai, não vai. Ah, só um detalhe, eu acho que o jogo vai ser em Ribeirão Preto, viu? O jogo não é lá em Bragança, não. O jogo da Sul-Americana. É, da Sul-Americana. Vocês estão me deixando todo aqui, hein? Não, fica maluca, não. É só lembrando que não é o que eu falei, vai vencer, vai perder em Bragança e tal, mas o jogo é em Ribeirão Preto. Mas voltemos, Pascoal, ao jogo de domingo. Bom, eu acho que, no meu entendimento, o Corinthians tem que botar o que tem de melhor. Aí é a questão do treinador. O Ramon vai escolher quais são os melhores para colocar em campo. Não sei se vai ter estreia. Não sei se vai ter estreia. Vamos aguardar, né? Mas eu acho que o Corinthians tem que botar. Aí é a hora, nesse jogo, nesse jogo, é a hora de não decepcionar a torcida jogando em casa. O torcedor do Corinthians vai ser capaz de entender um tropeço na Copa Sul-Americana, mas não é incapaz de entender a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Corinthians não quer nem pensar nisso. Não quer pensar nisso. Exatamente. Todos os torcedores com quem eu converso do Corinthians me dizem a mesma coisa. Não, não. Esquece esse negócio de Copa do Brasil, esquece esse negócio de Copa Sul-Americana. Esquece isso aí. Vamos jogar o Brasileiro. Ah, na Sul-Americana vai jogar com o Bragantino. Legal. Não, mas tem o Brasileiro. Ah, tem o Bragantino no Brasil. Então vamos ganhar do Brasileiro no Bragantino. Entendeu? Eu entendo a visão do torcedor. Porque é a decepção de ver o time na zona do rebaixamento. Pior do que isso. O time do Corinthians engata uma segunda marcha, dá uma menção de que vai sair do sofrimento, sai um pouquinho e volta. E esse é o sinal de que o time não tem estabilidade, não tem controle das ações em uma partida de futebol. Então isso é muito ruim. Veja o que o Corinthians fez na partida contra o Juventude, com dois a mais, e foi incapaz, incompetente, de fazer um gol pelo menos para sair com a vitória. Então dentro desse panorama, que não é um panorama muito favorável, e ainda não tem o Júlio Albuquerque, veja como é que funciona. A torcida do cara, Júlio Albuquerque... Thales Magno está no BID, hein? Thales Magno está no BID. Então esse negócio é o Júlio Albuquerque, porque o Júlio Albuquerque, porque o Júlio Albuquerque, porque o Júlio Albuquerque, porque o Júlio Albuquerque, o Júlio Albuquerque... Olha a falta que ele está fazendo. A falta que ele está fazendo. Alex Santana também não joga. Alex Santana também não joga machucado. O Alex Santana não joga, nem sabe quando vai jogar. Ele está jogando para caramba. E esse cara estava jogando de segundo volante, de terceiro volante, estava jogando para... Eu gosto muito desses meninos que o Corinthians tem. Tanto do Breno Bidon quanto do Rion. Porque o Rion é o típico jogador que o torcedor às vezes nem nota o que ele faz, mas o treinador adora. Porque ele está sempre na cobertura, sempre perto, corre para ajudar. Ele é canhotinho, pega uma bola, sabe fazer um passe. O Breno Bidon também é canhotinho, sabe arrumar uma jogada e tal. Eu acho muito legal o que esses meninos fazem no Corinthians. Fico esperando mais do Wesley. Eu não consigo encontrar esse mais do Wesley. O Wesley é bom jogador? É. Mas ele está parado. Ele precisa... O Wesley chegou num ponto que ele tem que subir um degrau. E esse degrau para subir é o mais difícil. Porque todo mundo sabe qual é o estágio dele. Ele tem que mudar de estágio. Para jogar na Europa, para ter um futuro melhor, para ter um futuro brilhante no futebol. Ele precisa desse estágio. Mudar esse passo adiante. E às vezes o treinador pode ajudar. Ele desse passo adiante. Dentro de uma situação de jogo. Por exemplo, contra o Bragantino. Explorar a velocidade dele. A bola que ele traz para dentro com a direita. Que ele não seja... Wesley, não precisa chutar todas no gol não, viu, filho? Não precisa não, hein? Não tem necessidade, hein? Você pode dar um tapinha para o lado, para o companheiro fazer o gol, hein? É legal, hein? Mas são coisas que o treinador pode falar, né? Ajuda. O treinador pode... Por isso que eu falo que o treinador pode ajudar o Wesley nesse desenvolvimento. Tales Magno. Eu vou falar a minha opinião do que eu vi, se é capaz de começar no Vasco da Gama. Rapaz. Aí, ó. Jogador grande. Joga a bola. Jogador grande. Jogador grande. Jogador que... Eu prefiro... É a minha preferência. Se você fosse treinador, você colocaria o Tales Magno. Da esquerda para a direita, com a bolinha dominada. Que é o lugar do Wesley. É o lugar do Wesley. Da esquerda para dentro. Da esquerda para dentro. Você viu, né? Você viu a dica que você está dando, né? Você falou mal pra caramba do Wesley e falou, e esse aí entra bem ali. É, ou seja... Eu falei bem do Wesley. Eu espero que ele dê esse passo adiante. Ele precisa... O Silas... Nós entendemos bem, porque nós já passamos por isso muitas vezes, vendo muitos jogadores. A gente vê o cara crescer, evoluir e espera o passo adiante. Qual é o passo adiante? Ele mudar um pouquinho a característica. Se transformar naquele jogador que a torcida imagina. Entendeu? É, o desenvolvimento, né? É, ser menos previsível. Exato. A evolução do futebol. Eu gosto do Tales Magno. Falava você. Se eu sou treinador do Corinthians, conta nada, porque pode virar fofoca. Mas se eu for treinador do Corinthians, para mim, joga. Não, eu acho que ele vai jogar sim. No primeiro turno, o Corinthians perdeu de 1 a 0 para o Bagantino, mas era aquele Corinthians. Ele jogou no lado do Pedro Henrique, que eu tenho muitas dúvidas até hoje. É, mas o Corinthians vinha de uma derrota 2 a 0 para o Juventude, lá embaixo. Tá começando aquela fase do Tonhão da Fiel, lá, né? Do Antônio. Mas, em compensação, no jogo seguinte, meteu 3 a 0 para o Fluminense. É incrível, né? Agora o Corinthians mudou, melhorou e tal. O Wesley fazendo aquele golaço, né? Nossa, o Corinthians não pode se dar o luxo de perder 6 pontos no campeonato para o Bragantino. Não é com todo o respeito do Bragantino, não, que é time grande, está muito acima do... É sem respeito, então, com o Bragantino? Não, não. É que não pode ter, assim. Tem que dividir forças. É, a situação do Bragantino é muito melhor no campeonato, mas é time para você dividir. Eu perco uma, ganho uma e tal. Depois a gente resolve na sua americana. Então, está na hora de buscar esses 3 pontos. O jogo é em casa. Eu acho que o Corinthians tem que ganhar aí, nem que seja por essa gloriosa goleada de 1 a 0. Mas tem que fazer esses 3 pontos. Está com os mesmos 20 do Fluminense, mas acho que já tem um jogo a mais que o Fluminense. E o próximo jogo pelo campeonato brasileiro é com o Fluminense e no Rio. Então, assim, se ganham os dois, o Fluminense ganha o clássico. Você acha que está correto em tudo que você falou? Obrigado. Se o Fluminense ganha do Vasco, os dois vão a 23 e vão se enfrentar lá, lá no Rio. Por sinal, esse jogo, eu acho que eu falei que é domingo, é sábado, né? Com o Bragantino. E no outro... O Corinthians é sábado. Sábado, 9h30 da noite e o outro Corinthians e o Fluminense é no outro sábado. Então, eles vão chegar, podem chegar juntos ali com o 23, porque os dois estão abraçados ali. Quem é que vai sair primeiro aqui, quem não vai sair e tal. Então, esquecendo que tem o jogo com o próprio Bragantino pela Sul-Americana, o Corinthians tem que pensar no brasileiro, põe tudo que tiver de força aí para esse jogo. Ah, o jogo com o Fluminense é no meio dos dois jogos com o Bragantino. Põe todo mundo lá de novo. Põe lá, tem que respirar e que é o que eu acho que o Fluminense também está pensando no Grêmio, tá? Quer passar? Tá. Mas está querendo respirar no brasileiro, então vai com força total para os jogos do Brasileiro. Calma, calma, sem placar, sem placar, que eu quero ouvir o sino. Não, já dei Gloriosa 1x0. Ah, você já falou, né? A goleada corintiana hoje em dia. Não, eu acho que o gol do Pedro Henrique, pegou o do Pedro Henrique. Esse aí é o gol do Pedro Henrique. Ah, é, inexplicável. Ah, lembrei, Pascual. O tal do pezinho, né? É, é complicado. Ô, Cilinhas, enquanto a gente está revendo esse lance aí para o Pascual ficar irritado, eu quero te escutar. Porque o Pascual traz uma coisa interessante, falando de um jogador e eu penso no outro, né? O Wesley pode melhorar. O Rian também é mérito do Ramon. O Rian estava indo para o Novo Horizontino. E o Ramon segurou, colocou para jogar, está firme ali no meio campo. Então, está se modificando esse Corinthians, né? Se alguém pode largar esse jogo é o Bragantino, não é o Corinthians, repito. Mas o Corinthians também começa a ganhar peças, eu acho, para montar esse quebra-cabeça de Sul-Americana, brasileiro. Ah, o André vai jogar na faga. O Corinthians é tanta coisa para a gente falar que, por exemplo, o André Ramalho, para mim, entrou como uma luva. Alex Santana, como uma luva. Esses caras que chegaram, assim como o Aníbal Moreno, a gente fala até hoje que chegou no Palmeiras, falou, essa aqui é minha. Vocês se viram com o resto aí que aqui eu vou jogar, pronto, acabou. O André Ramalho, para mim, está jogando muito bem. O menino que eu falei agora, o Alex Santana também. Então, mas digo, ele chega e ele vai fazer falta. O Garro é um menino que, pô, ele pega na bola. Não, é um outro Corinthians com o Alex ao lado do Ranieri, aí não vai ter isso. Agora, para mim, essa jogada do Thales Magno é casada para liberar o Wesley. Pode ser também. Porque nenhum nem outro joga na direita. O Thales Magno não joga lá na direita e o Wesley também não joga na direita. O Wesley talvez consiga jogar um pouquinho mais, porque é menino ainda, mais novo. Então, pode botar lá que fala, bom, vou tentar dar meu jeito. Vou correr, né? E o Pedro Henrique está começando, acho que, a pegar o jeito do Corinthians. Então, isso é bom para o Corinthians. Agora, se o Wesley não sai e o Thales Magno começa a jogar, eu acho que o Corinthians perde o Wesley. Eu acho que perde, porque os empresários, a cabeça do menino, falam, ah, por que ele não me deixou embora, então? Agora, se conseguir ficar com os dois e que os dois tenham participação, aí o Corinthians ganha. Porque são dois jogadores, sabe? Eu acho que o Thales Magno, ele tem mais raciocínio, é mais claridade que o Wesley, é menos rápido que o Wesley, mas os dois são o do mano a mano. Os caras que vão incomodar pra caramba. Você põe o Wesley na reserva, aí como é que você vai vender também? Então, é isso que eu falei. É isso que eu falei. Você está desvalorizando o cara. Aí você perde ele. Você acha que, nesse caso, a diretoria dá um toque no técnico ou é difícil? Então, você, de repente, libera o Wesley, vende o Wesley e aí traz um centroavante, que eu acho que é onde o Corinthians precisa investir. É num nove, sabe, desse nível. E, concordo com a Dani, o Rian. Ele gastou cinco milhões no... No Yuri. No Pedro Raul. No Pedro Raul, meu senhor. É. Cinco milhões de dólares. Mas não rendeu. Pagou, mas não rendeu. Gastou, mas não rendeu. Então, precisa. O Rian tem que fazer jogar. O Giovani tem que dar corda pra esse menino que... Ele entra no jogo contra o Boca Juniors. Lá na Bourbonneira, quando o Pereira, Vitor Pereira, não era nem o Antônio, não. É o Vitor Pereira. Bota a molecada, parece que não tinha ninguém. O Mendes, o Uruguai, termina jogando de lateral esquerdo. Esse menino, o Giovani, ele entra no meio. Eles dão uma luta contra o Boca Juniors lá e ganham nos pênaltes. Não interessa, mas passaram. Então, assim... E jogador precisa ter o tapinha no ombro do treinador. O Breno Bidon também é jogador. A maioria deles. Não sei se o Matheusinho ainda já sabe... É aquele cara que o torcedor corinthiano fazia. Eles dão uns passes lá, que não sei o que ele tá vendo. Ele é um jogador irregular. É. Não é agora, no Corinthians, que ele está irregular. Ele é um jogador irregular. Mas tá na hora do Fagner se fixar de novo. Fagner voltar com tudo pra ajudar. Gente, você falou do pezinho ali do Pedro Henrique. Aí eu me lembrei, não posso deixar passar, Dani? O Eduardo D'Alef, que é o cara lá de Criciúma, que você manda as coisas, esse dia ele me falou... É, agora é o VAR Feijoada. Uma hora é o pezinho, uma hora é o joelho. Orelha! É a verdade! É a verdade! É a verdade! Vamos parar aí, vamos parar aí. É uma complicada. É o VAR Feijoada. É o pezinho, é o joelhinho. É uma orelha. Pô, é brincadeira. Essa foi boa, Eduardo. Vamos parar aí. Vamos parar aí. Se continuar os itens da feijoada, vai dar muito. Acho que vai usar todo mundo aí do... Acho que Corinthians entra com tudo, hein, ganha? Foi boa, Eduardo. Quando ele falou, uma hora eu vou falar desse VAR Feijoada. Olha, esse VAR Feijoada é muito bom. Também que os caras só ficam impedidos de frente. A gente vai falar, para a feijoada por aí, senão vai dar ruim aqui. Não, mas já teve gente... E essa não é minha, não. Eduardo D'Alef lá, que se uma que mandou. Feijoada tem rabinho também. Tem rabinho. Tem rabinho de impedimento já. Já teve isso. Você não vai gastar aqui. Me dá um placar aí desse primeiro da trilogia entre Corinthians e Bragantino. 1x0, Corinthians. Acompanhou o presidente, é isso. Gol de garro. 2x1, Corinthians. 2x1? Pô, projeção de bastante gol. Não imagino tanto, não. Eu vou acompanhar vocês nesse 1x0. Aquela goleada, mano. É mano no Fluminense. Fiel goleada. O Ramon aqui. Que vai ser em Ribeirão. Esse é na Neoquímica. Esse é na Neoquímica. Esse é na Neo. 2x1, Corinthians. Corinthians precisa urgentemente somar pontos no Campeonato Brasileiro para não ficar dependendo de outros resultados. Para não ficar numa situação difícil. Porque quanto mais demora para subir, mais vai afundando e fica mais difícil subir. Então vai ter que fazer de tudo para ganhar do Bragantino, que é um time forte. Está melhor que o Corinthians na tabela. E precisa priorizar primeiramente o Campeonato Brasileiro, porque é o que mais importa para o Corinthians. Deixe seu joinha, seu gostei, se inscreva e até o próximo vídeo.